Hoje assinala-se o Dia Mundial da Água. A Associação Ambientalista, o World Wide Fund, deixou alerta. Os dez maiores rios do mundo estão a secar e a necessidade de preservar recursos hídricos é cada vez mais urgente. A vice-presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos diz que Portugal não tem escassez de água. Quanto ao aumento do preço do recurso, pode fazer com que os utentes tenham mais consciência na hora de gastar. Eu diria que em Portugal não há problemas de escassez. Não há escassez de água. A nível global, evidentemente que há regiões, o sul, o interior transmontano, o Algarve, em que há recursos limitados. Mas problemas de escassez graves não existem. De facto, há a necessidade de haver uma gestão racional, eficiente e sustentável dos recursos. E nesse sentido, têm sido dados alguns passos. Por exemplo, o ano passado foi aprovado o programa nacional para o uso eficiente de água, em que se prevê promoção de medidas para a conservação da água. O preço da água é um instrumento importante para tentar diminuir os consumos pouco racionais. Não é a única solução, não é a solução que vai resolver todos os problemas, mas é uma das soluções de facto. E há já resultados muito concretos em determinados municípios em que o tarifário foi revisto no sentido de proporcionar essa poupança de água e, de facto, verifica-se.